Primeiro, o que a gente deve fazer, pessoal? Amanhã tem surpresa na bolsa, tá? Por isso que eu tô fazendo essa análise pra vocês. Amanhã, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Alguém pode me dizer sim ou não, você tá ouvindo? Tá sim, Luiz. Chão, Márcio. Márcio, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no SPX. Vamos ver como é que abriu, como é que fechou. Amanhã o SPX não vai influenciar muita coisa no índice, não. Beleza? Mas a gente não pode deixar de ver o SPX, não, né? Primeiro a gente vai ver o semanal, tá? Primeira coisa que a gente vai ver é o semanal do SPX. Continua o mesmo filho, né? Vocês já sabem o porquê, né? Ó. Dentro desse candle, trabalhando, ó. Tá com duas semanas que trabalhou dentro desse candle verde, tá? Certo? Então, vamos lá. O SPX, se a gente colocar aqui nos 5 minutos, tá? Ele tá naquela zonazinha chata, né? Uma zona bem perigosa de se operar, né? Ó como é que tá a nossa média de 20, nossa média de 200. Como é que eu não vejo esse movimento aqui? Não precisa nem traçar um retângulo, né? Um breakout, tá? Ó. Houve um falso rompimento do breakout, tá? Vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo que é a nossa média de 20, né? Nossa média de 200 tá flat. Então, o SPX tá indeciso nesse momento, tá? Posso dizer que armou o pivô de baixo? Armou o pivô de baixo, né? Confirmação do pivô de baixo seria o quê? Romper esse fundo aqui, né? Se ele romper o fundo, qual é o primeiro alvo do SPX? Buscar esse fundo aqui, né? Se ele vir buscar esse fundo, a gente pode fazer o quê? Botar lá pro semanal, né? Vou ver aqui que é o semanal. E eu posso fazer o quê? A projeção desse candle aqui, tá? Isso se o SPX cair, beleza? Por quê? Porque quem vai confirmar o quê? É o pivô de baixo, né? E não rompendo esse fundo, tá? Alvos maiores pra semanal, né? Os SPX tem esses alvos aqui. Alvos pra cima, mesma coisa. Caso ele sai dessa zoninha aqui, ó. Se ele ficar... Cadê aqui? Deixa eu ver o negócio aqui. Se ele ficar brigando aqui, tá? Tá, tá. Não, é bem complicado. Pra nós, isso vai ficar bem complicado se ele ficar operando aqui, tá? Nesse meio aqui, tá? Isso é uma zona perigosa. Porém, se ele romper essa redração aqui de 38.2, a gente vai fazer isso aqui, né? Tá? Pra vir buscar o topo, né? Se ele vir pegar o topo, que é bem fácil de vir buscar o topo, a gente pode fazer uma projeção desse candle verde pra cima. Isso é, né? É o quê? Uma macro análise, beleza? Mas antes, o que é que eu posso fazer? Um negocinho lá que a gente sempre faz que dá certo, tá? Ó. Traçar nossos suportes e resistências. Vamos traçar nossos alvos em pontos fixos, né? Isso aqui é pro SPX, beleza, pessoal? Alguma dúvida aí ou não? Nesses dias pra amanhã, o SPX não vai influenciar amanhã muito no índice, tá? Vou já dizer o porquê. Próximo que a gente vai fazer, deixa eu dar uma olhada aqui. É nisso aqui, ó. Petro, tá? Com o que tá acontecendo aí entre o presidente Petrobras e quem vai ser presidente da Petrobras e que vão colocar o militarismo, estão dizendo que amanhã a Petrobras vai fazer com que o Ibovespa abra com um gap de 4%, até 4%. E o dólar chegue amanhã até R$5,45. Já já a gente vai dar uma olhada no dólar. Vamos fazer uma análise aqui na Petrobras, que provavelmente o Petrobras amanhã vai cair, tá? Por causa disso. Olha aqui. O candle, né? Então aqui, diário, tempo gráfico diário, beleza? Vou apagar isso aqui, né? Ele se segurou nessa região, nesse fundinho aqui, tá? Pera aí. Se segurou nesse fundo aqui, tá? Provavelmente amanhã a Petrobras vai abrir com um gap. Gap de quê? Gap de fuga, né? Fazendo um pullback pra cair, tá? Alvos amanhã pra Petrobras. Alvos amanhã pra Petrobras. Petrobras o quê? Petrobras é um blue chip, né? Porque é um blue chip. São as principais ações da Bolsa de Valores que fazem o índice andar, né? Caminhar tanto pra cima como pra baixo, beleza? Alvos da semana pra Petrobras, tá? Primeiro alvo, 24,74. Pra vocês terem uma ideia, como que aconteceu entre o presidente da Petrobras mudando esse negócio da gestão de presidente, o Petrobras teve uma queda, teve uma queda de... Acho que foi 15 bilhões, é uma coisa assim. Depois eu vou procurar e vou mostrar lá pra vocês, tá? Mas foi uma queda bem grande. Já abriu com o quê, ó? Um gapzão aqui de fuga. Isso aqui não é gap de exaustão. Provavelmente amanhã Petrobras vai abrir com um gap de fuga. Dica pra amanhã. Dica. Não operem antes das 11h30. Por que não operar amanhã antes das 11h30? Principalmente 10h. Por quê? Porque 9h abre o nosso mercado à vista, né? Futuro, mercado futuro. Abre o índice dólar. E 10h vai abrir as ações, os papéis. E amanhã tá todo mundo, todos os institucionais, já vendo a questão dessa blue chip, que é a Petrobras. Então, não operem antes das 10h. Esperem pelo menos até as 10h, porque o índice provavelmente amanhã pode abrir com um gap de baixa. Já a gente vai ver isso aí. Andar de lado. E depois que abrir Petrobras, abrir a bolsa mesmo com as ações, é que vai ter o rendimento pra baixo. Vai fazer o mercado andar. Beleza? Petrobras, nós temos esse alvo amanhã pra cá. O que é que ela vai fazer amanhã? Amanhã não, na semana, né? É isso aqui, tá? Então, já pode abrir em cima de um alvo desse. Beleza? Projeção, por espelhamento. Né? Vamos lá pro nosso índice. O índice eu vou fazer aqui no meu, tá? Porque eu vou, eu sempre faço, às vezes eu faço análise aqui no, no, uma coisa, no, 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 3 de envio. Aí eu esqueço que não faço no meu, aí fico sem as análises, aí às vezes me lasco, tá? Colocar aqui só no índice fútil. Tirar aqui o chave vermelho. Índice, tá no J, né pessoal? Índice. O que é o J? Pronto. Beleza? Vamos lá. Não, não é o Mifuj não, é o Linf. Apagar isso aqui, já veio, esse firma aqui já pegou todos os meus alvos. Esse verde aqui eu vou, já veio, eu vou apagar todinho, tá? Essa análise aqui pra gente fazer tudo de novo, começando do zero. São eles todos. Escutindo todos os estudos, tá? Vamos começar do zero aqui no índice para a semana. Beleza? Primeira coisa a se fazer, vamos dar uma olhada aqui nesse semanal. Como é que tá? Pra que o semanal? Traçar meus suportes e resistências. Eu traço meus suportes e resistências, meus alvos, pontos picos, sempre pelo semanal. Vamos lá. Primeira coisa a se fazer, se vocês tiverem com o gráfico aí, aberto, vocês podem traçar e vai dar bem, vai dar igual, tá? Vamos lá. Fibro, fibro de onde? Desse topo a esse fundo, tá? Desse movimento, por quê? Ou seja, sabe mais, vocês estão careca de saber. MTB perdido. Beleza. MTB perdido, traça fibra. Né? Deixa eu apagar só aqui, deixa eu apagar só aqui, deixa eu apagar só, mudar aqui as propriedades pra mudar aqui pro lado direito pra não ter confusão. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu mudar aqui, colocar aqui pro... Pronto, propriedades pro lado direito. Vou mostrar suporte pro lado direito. O que é que isso aqui são? Suportes e resistências, tá, pessoal? Esses pontos aqui são meus suportes e resistências, tá? Só traço meus suportes e resistências por gráficos semanais. Próximo que eu vou fazer, traçar um fígado desse candle número 6, tá? Bem simples, explicar o porquê tô traçando desse gráfico número 6, esse candle número 6, peraí. Tá aqui no verdinho também, propriedades, lado direito, vamos mostrar suporte aqui. Por quê? Porque já tem duas semanas que estão trabalhando dentro desse candle número 6. Esse candle número 6 tá engolfando o candle 7 e o candle 8, tá? Então, esse é o motivo que eu tracei o fígado do candle número 6. Depois, se tiver mais dúvida, eu posso dar uma... fazer alguns vídeos aí e explicar, tá? Colocar no YouTube. Diário, agora. No diário, eu tô vendo o quê? No diário, eu tô vendo que a gente tá num breakout, né? O que é breakout? Ele tá acima, abaixo. Acima, abaixo da média de 20, tá? Olha o que que é interessante, ó. Tá nessa consolidação, tá? Mercado, o índice, ele não tá em nenhuma direção. Ele tá consolidado, tá? Com um manprest, tá? O que é que eu vou fazer aqui, um negócio aqui? Vou colocar aqui o OBV, só pra me tirar uma dúvida aqui. O OBV, então, o estocástico serve pra... São bons números, né? Que serve pra tempos gráficos maiores, tá? O que é que o estocástico tá fazendo? Eu já tinha marcado aqui. Acho que foi pros alunos aí. Não lembro. Tá? E o estocástico já tá mostrando que tá tendo o quê? O divergência. Divergência de quê, ó. Os institucionais, já tá mostrando que os institucionais, né? Já estão, como é que se diz? Desencarteirando. Já estão tirando suas compras, né? Suas posições compradas. Já estão entrando vendido, né? Ou seja, ó. Esse fundo aqui, ó. É o mesmo fundo desse aqui, ó. E esse fundo aqui já foi perdido, tá? E aqui ainda não. Provavelmente o índice vai o quê? Cair. Beleza? Provavelmente o índice vai cair. O estocástico já, como é, o OBV já tá me mostrando isso, né? Esse é o mesmo fundo, ó. O fundo aqui, ó. Se tem alguma coisa aqui. Espera aí, pessoal. Que deu alguma coisa aqui. Ó. Pronto. Agora sim. Que tarde eu tinha dado um problema. Esse fundinho aqui, ó. Que o OBV tá mostrando. É esse mesmo fundo aqui, ó. E o que é que tá acontecendo? No OBV já foi rompido. Tá? O índice ainda não. No OBV é o único, né? O único. Astrador de tendência. Que é a base de volume, né? Pelo volume. Que nos entregam, né? O que é que tá acontecendo. Ele não tem delay. O OBV. Diferente de uma média nova, que tem delay. Que tem um certo atraso. Diferente de um high roll. De um alcionador de tendência, né? Já o OBV, não. O OBV, ele não tem delay. Não tem atraso, tá? Então, grande probabilidade do índice cair. Vai vir buscar o quê? Se ele romper 117.759, ele vem buscar isso aqui, ó. 115.637, tá? Vou tirar aqui pra... Esse tema fica muito pequeno. Pronto. Alvos maiores... É... Pro meu índice, tá? Alvos maiores. Não acredito que ele vai subir. Subir ele vai porque ele vai corrigir. Mas entrar numa tendência de alta, não. Alvos maiores. Eu posso fazer uma projeção tanto desse topo a esse fundo, como esse topo a esse fundo. Experiamento e projeção. Por quê? Porque estão no mesmo nível, né? O importante é que vocês fiquem ligados aqui, ó. Fiquem só ligados aqui, tá? Nesse 117.759. Fiquem ligados neste fundo, tá? Rompem esse fundo, ele vai romper e fazer pro back. E vir buscar esse 115.637, beleza? Alvos maiores pro índice. Ó. Quando bate assim, geralmente, eu praticamente bateu isso aqui. Com essa retação, com esse fundinho. 100%. Segundo alvo, bateu com esse fundo do candle 19. Então, quando bate várias vezes, é sinal que tá ok. Vamos passar lá pros 60 minutos. 60 minutos, o que é que fez? 60 minutos, tá fazendo o que, ó? Pivô de baixo. Por que que é pivô de baixo? Ó. Fundo, né? Topo. Fundo. Topo. Topos e fundos descendentes. Quem tem dúvida nisso, né? Traçar essas dúvidas de topos e fundos, tem um... Como é que se diz? Tem um indicador, né? Que é topos e fundos, que vai ajudar bastante a vocês. Vocês têm que entender isso aí, tá? No gráfico aqui, semanal. Peraí, deixa eu parar essa linha aqui. No gráfico semanal. Onda 1, onda 2. Será que isso aqui é a onda... A gente vai trabalhar um pouco em hélio aqui, onda 1, onda 2. Pode ser, né? Chegou aqui no 23.6, né? Porém, aqui seria uma terceira onda. Quarta, quinta. Tá errado. Tá? Tá errado. Então, provavelmente, isso aqui é a onda 1. Tá corrigindo com a onda 2, com assim, ó. Onda corretiva. Como o quê? Como uma flâmula. Já rompeu minha flâmula, tá? Com o candle de quê? Esse candle aqui forte, né? Olha que interessante aqui. O sinalzão de reversão. Fez seis triancamente, em cima da média de 20, em duas importantes retrações, né? De semanais. Rompeu minha flâmula, né? Onda 1 ou 2. Tá dando início na onda 3, tá? Indo por energy. Beleza? É... Primeiro alvo disso aqui. Esse... Esse 117.759, tá? Alvos menores. Vamos fazer essa projeção aqui, ó. Do candle 1 ao candle 7, tá? Vou deixar esses alvos aqui, beleza, pessoal? Quem quiser traçar, marcar, pode deixar aí, ó. E o interessante é que sempre bate, ó. Sempre, sempre bate. Tá? Se eu traçar aqui um fibro, aqui dentro desse fibro, vocês vão ver que é interessante também, ó. Aquele fibro lá de retrações, tá? Vocês já estão cansados de saber como é que a gente faz isso. Ó. Isso aqui tudo é suporte e resistência, tá? Ah, Luiz, é muita linha, sim. Mas se eu tá nos 5 minutos, isso aqui vai ter espaço de 500, 600, 700 pontos, tá? Mas eu não vou deixar, não. Isso vai ficar muito poluído. Vou deixar só esses alvos aqui, beleza? Próximo. 5 minutos que a gente opera. Olha que interessante. Nós já temos... É... Nossos suportes. Nossos alvos, tá? Rompeu esse 117.759. Vem buscar aqui, ó. 117.147. Vem buscar 116.220, tá, pessoal? E olha que nossa fórmula, como tá bonita aqui, ó. Né? Realmente é uma fama, né? Que tava um triângulo num tempo gráfico menor, tá? Vou apagar só isso aqui. Vamos ver. Que pernada... Ixi. Que pernada... Tá. Aqui eu vou recorrer pro 3 de envio. Por quê? Porque o 3 de envio... Tem a ferramenta de emit, né? Enquanto o nosso índice não tem, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver aqui pra gente ver qual a chance... Pra onde é que ele vai romper. Se é pra cima ou vai pra baixo, né? Vou procurar aqui o triângulo... Triângulo, triângulo... Espera. Agora vamos procurar a ferramenta de emit. Não, não é essa aqui não. É essa aqui. A. B. C. D. D. E. Né? Não, não é assim também não. Pera. Pera aí, pessoal. Pera aqui. Agora vem aqui. Agora sim. Ó, quem não sabe é, a gente tá aqui, ó. Da A. B. C. D. E. Vamos lá voltar pro nosso índice. Provavelmente ele já vai abrir. Pera que aqui ele já rompeu, fui pra baixo, né? Mas isso aqui provavelmente é um falso rompimento, tá, pessoal? Criam eu que ele vai amanhã abrir já aqui no 117.759. 5 minutos. 5 minutos ele vai abrir aqui. Não vai dar nem chance, né? E fazer pro back pra gente pra gente poder entrar, tá? Fazer esse pro backzinho aqui, né? De baixo. Vai ter nem chance. E aí, ó. Vocês vão ver. C. 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 E. E. eu vou desromper para baixo agora deixa eu ver porque no 3 de violão não deu certo comecei daqui, pronto, agora tá certo, entendi pronto, vai romper para baixo vamos dar uma olhada aqui no índice aqui de novo, vou apagar só isso aqui esse que eu vou operar por aqui amanhã alguém com alguma dúvida no índice ou não pessoal? quer marcar os pontos, marcar os pontos aí, os pontos aqui quiserem anotar? já sei Luiz ponto, massa né, onda 1, onda 2, bomba para baixo tá, vai entrar na 3 ainda aí né, pegando a 3 aí vocês vão ver o que é queda bonito vamos agora para o dólar, né dólar, vou apagar né, começar do zero dólar, 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 dólar excluir todos os escuros ao futuro primeiro coisa que vamos fazer pessoal, semanal esse dólar semanal vai tá num triângulo tão grande, tá só para mostrar a vocês, isso aqui faz tempo que eu tô falando isso aqui daqui é um, ó, aqui tá perfeito, ó um da A, B, C, D, E a E vai fechar bem aqui e ainda vai cair até aqui o pessoal vai ficar bem estimulado, vai dizer ah, a bala tá caindo mas para depois fazer um rompimento tão grande passar dos 6 reais, tá vocês aguardem, ó vamos dar A B mais C D é é, tá para depois romper para onde? para cima, tá só para vocês terem uma ideia, o dólar vai chegar a esse valor aqui, ó esse patamar de preço aqui, ó R$7,19, tá depois vai chegar no R$7,53 por quê? porque é 100%, né da base do triângulo posso fazer aqui a projeção desse pivôzinho aqui, que vai ser o experimento dele, tá vai dar em torno aí de R$6,00, alguma coisa, ó R$6,27, né, ó mas depois ele vai chegar nos R$7,00 brincando, beleza mas vai ser agora não, daqui que o final do ano chega porque aqui é o semanal, ele ainda vai cair para depois subir, tá vou apagar aqui porque o estudo mesmo de hoje não é isso aqui não, tá estudo para semana é outro mas isso aí só para mostrar é, semanal semanal, meu semanal, semanal o que é que eu vou fazer isso? vamos traçar um fio deste topo a esse fundo coisa bonita, ó dó é outro que tá sem direção, tá acumulando preço, tá deixa eu botar aqui as propriedades isso aqui vai servir o quê, pessoal? só para meus suportes e minhas resistências e alvos fixos, né quase nas minhas entradas, tá deixa aqui, tá não sei se vocês estão vendo mas aqui tem um triângulo, tá depois a gente traça esse triângulozinho porque antes disso eu vou traçar esse fiozinho aqui, ó do Kendo 3, tá ou isso porque tu vai traçar um fio no Kendo 3 tem um, dois, três, quatro, cinco cinco semanas que estão trabalhando dentro desse Kendo 3, tá tem cinco semanas, ó esse Kendo 8 que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá cinco semanas trabalhando dentro desse Kendo então, o que é que isso tá dizendo? é uma briga grande dos institucionais o que é institucionais? quem não sabe? os grandes bancos o que é que eu vou traçar? eu traço só esse Kendo número 3 o que é que eu vou fazer? vou fazer aqui vou botar aqui um cor verde só para diferenciar, tá por quê? porque isso aqui vai servir como meus suportes e resistências a gente vai ficar traçando todo topinho todo fundinho que encontra, né que é nosso suporte e resistências mas aqui vocês estejam, né deixa eu só ver um negócio aqui Kendo eu aparei minha média de 200 deixa eu dar uma olhada como é que tá minha média de 200 eu aparei esse inteiro aí 200 eu andei minha média de 200 tá aqui ó ó média de 200 tá bem longe ainda né tem muito que trabalhar porque aquele triângulo mais aqui ó tá só as propriedades da média de 200 aqui deixa eu botar aqui de branco né pronto próximo passo próximo passo diário olha que interessante triângulozinho ó ou então esse aqui pode ser o quê? que figura é esse aqui para quem não sabe ó ó cup handle né uma xícarazinha ó ó né no diário tá porém o diário ele teve um queda muito forte né sexta-feira foi o quê? movimento grande né de baixo né tá vendo aqui ó abriu aqui em cima ainda caiu até aqui da quinta-feira aquela mínima da quinta-feira tá então pessoal é o que é que eu vou sugerir a vocês vou passar por cinco minutos aqui pelo enquanto sempre se ligar né nesse suporte e nessas resistências tá ó eu tracei lá no semanal né ó suporte suporte resistência suporte resistência resistência suporte resistência tá suporte resistência né ó suporte tá se ligar nisso aí, tá? Por quê? Guarda isso aqui, ó. É que vocês estão vendo aí. Estou vendo que o dólar está nisso aqui, ó. Né? E eu ainda vou abaixar mais um pouquinho. Essa região de topo e trazer pra cá. Porque isso aqui foi um falso rompimento. Eu rompei, eu voltava. Eu rompei, eu voltava. Eu rompei, eu voltava. Tá? Porque isso aqui, provavelmente, né? Essa regiãozinha aqui e principalmente essa aqui, região de 151, é a região do Banco Central, tá? Que ele está batendo. Bola pra amanhã. Vai depender muito do nosso índice. Porém, ele fez, ele fechou e não teve esse de baixo com um gráfico de 60 minutos, ó. Ok. É isso aqui, ó. Esse fundo. Confirmou o pivô? Não, não confirmou o pivô. Eu só confirmaria o pivô se rompesse este fundinho aqui, né? Se romper esse fundo aqui, vem buscar 5.357. Se não romper, ele vem buscar esse 5.39, tá? Se romper 5.39, amanhã vai buscar 5.41, beleza? Vou traçar só uma linha aqui no 5.51, que é onde o Banco Central bate. Mas está longe. Está aqui, 5.51, tá? Então, amanhã o dólar, ele vai fazer isso aqui, ó. Vamos aguardar, né? Vai depender do índice. Por quê? Porque existe... O que é que existe entre o dólar e o índice? Divergência, né? E qual divergência é? E que divergência é essa? Quando o dólar sobe, o dólar tende a cair. Quando o dólar sobe, o índice tende a cair. Quando o índice cai, o dólar tende a subir, tá? Está com a probabilidade muito grande do índice cair amanhã, né? Por causa desse problema da Petrobras e pela análise também, né? O preço está mostrando tudo. Teoria de tal. Tá? Mas vamos esperar o dólar sair dessa regiãozinha aqui, tá? Desse breakout. Por que breakout? Para cima da média de 20, para baixo da média de 20. Média de 20 é essa aqui, tá, pessoal? Aí vem para cima, vem para baixo, 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 tá? Média de 200 está flat, né? Então vamos aguardar, beleza? Passar aqui por 5 minutos, ver o que a gente pode fazer. Ó, para vocês verem que negócio. Batendo aquela retração de 50% na área daquela projeção semanal, né? Ó, vou mostrar aqui e voltar no semanal. Ó, semanal. Que ele fica um arroz, tá? Vamos lá para 5 minutos. Ó, bateu nessa região de resistência, caiu. Passou bem forte dessa retração de 38, que é uma semanal, mas só de 1 Kendo. Porém, foi com muita força, né? Kendo aqui um marubuzum. Isso aqui, muito provavelmente, foi banco central que entrou, tá? Leão de swap. Mas eu quero ver aqui. O principal é que eu acho que está tendo um triângulo no dólar também. Deixa eu ver aqui nos 60 minutos. Não, nos 60 minutos não tinha. Não, já tinha rompido. Foi mal, pessoal. Aqui, ó. Ó, interessante aqui no dólar. Vou fazer aqui só o preenchimento para a gente diferenciar. O dólar não estava no triângulo, tá? 60 minutos. Pá, teve essa acumulaçãozinha de preço. Porém, rompeu, fez o pullback, voltou, né? E está no pullback. Vamos ver se ele vai voltar para essa regiãozinha aqui de acumulação de preço. Beleza? O ideal do dólar, assim, uma perfeição para a gente amanhã, seria ele abrir com gap de alta acima dessa retraçãozinha aqui, tá? Nessa região aqui de resistência, 5.41. Por quê? Porque aqui, ó, ele não tem muitos suportes e resistências para buscar os 5.51. Chega no próximo 5.51, aí o banco central bate para ele cair de novo. Beleza, pessoal? Ou não, alguma dúvida aí? Ficou muito complicado aí para o pessoal de fora ver nossas análises. isso aqui é uma análise bem completa, tá? Luiz. Ah. Pode ser pergunta. Poderia passar, pode, poderia passar análise do índice 90 e atrasado, cara. Não consegui pegar a sua análise. Eu vou botar isso aqui no, 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 no YouTube, está gravando, tá? Ah, que beleza. Eu assisto lá depois. Show. Vamos dar uma olhada aqui nas minhas, nas... Vamos dar uma olhada aqui na... Nas ações que eu sempre olho, né? Vou fazer umas análises aqui para a gente ver como é que vai ficar para a semana, tá? Um índice, né? Vamos para a Oi. Começar a pena a Oi. A Oi tinha acertado, né? Vou apagar isso aqui. Vou apagar. Vamos começar a ferro tudo de zero. Melhor. Vou ver dez minutos, né? A Oi aqui, nós temos só o tempo gráfico de uma hora, tá? Vou fazer isso aqui no outro domingo. Não vou nem olhar. Vou fazer essas análises aqui, tá? E... Posso comigo ouvir se deu certo ou não. Vamos lá. A Oi. Que é que eu estou vendo nesta Oi? Primeiro de tudo, armar um pivôzinho de baixa, né? Pivôzão de baixa, né? Porque aqui é uma hora, tá? Olha o que foi que ela fez, ó. Pá. 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 Provavelmente vem aqui para baixo, né? Trajeções. Fazer uma trajeçãozinha aqui da Oi bem grande, ó. desse pivô de baixa, tá? Oi. Acho que vem buscar esses alvos, tá? Uma semana para buscar. Beleza? Não vou mais nem olhar esses papéis. Próximo. Petro. Petro. Eu acho que foi no começo do vídeo que eu fiz. Perdão. Provavelmente vai cair também, tá? Ó. Petrobras, tá? Dentro dessa consumidação, né? Materialização. Fechar aqui. Tá fazendo pro back já, ó. Trara. Romper pra baixo, né? Buscar 24.74, beleza? Próximo. Via varejo. Deixa eu apagar aqui que eu falei tudo de novo. Começar por onde? Pelo semanal. Só pra ver como é que tá esse semanal dessa via varejo aqui. Vixe. Olha que massa. Via varejo. Vou fazer só uma projeção desse pivô de baixo, tá? Tem alvo aqui por 3.22, beleza? Bate aqui. Corrige pra depois ir pra 11.7. Né? Mas vou passar agora aqui por de uma hora. Vê varejo aqui. Massa. Deixa eu só ver o slide mostrando elas pra vocês. Tá assim, ó. Tá? Por Elliot. Deixa eu ver o negócio aqui. Vou andar esse de Elliot. Puxa o filtro daqui e listou o pé fundo. Vamos ver onde foi a correção. Não chegou ainda nem os 50%, tá? Chegando nem os 50% ainda. Então tá dando início que isso aqui foi uma bandeirinha, tá? Bandeirinha de baixo, né? Tá entrando na onda 3, tá? Pra cair, ó. Como é que a gente faz a projeção? Tá aqui. Foi no seminal. Mas eu também posso projetar esse pivôzinho, tá? Pra altos alvos. Aqui, ó. Tá? Tem esses alvos aqui também, tá? Via varejo. Não vejo que vai subir, não. Próximo. Banco do Bradesco. Banco do Bradesco, pessoal, ele tava no triângulo. Poderia romper tanto pra cima como pra baixo. Porém, esse triângulo, ele rompeu, foi um falso rompimento e fez uma acumulação usando de preço, né? Banco do Bradesco faz dias que tá numa acumulação de preço. Vou apagar isso aqui. Isso aqui não vale mais nada. Qual é a acumulação de preço que tá nesse triângulo? Nesse Bradesco. Isso aqui, ó. Tá? Tá no breakout. Quer breakout? Mais uma vez. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra média de 20. Isso aqui é minha média de 20, tá? O ideal seria o quê? O Bradesco fizesse isso aqui, ó. Uma vez, pra baixo, pra depois ir, né? Projeções. Vamos projeçar desse pivô de baixo aqui, tá? O primeiro alvo, o segundo e o terceiro alvo. Próximo. BTO W3. Ixi, não olha aí. Apagar de novo. Não sei como é que tá isso aqui. Faz zero dias que eu não olhava. BTO W3. Deixa eu dar só uma olhada aqui no diário. Porque eu quero fazer um ciclo diante aqui pra vocês. Coisa linda, ó. Deixa eu aumentar aqui. Peraí, peraí, peraí. Coisa linda. Onda 1, onda 2, onda 3, tá? Oxi. Foi mal. Onda 1, 2, 3, tá? Deixa eu fazer. Deixa eu apagar de novo, ó. Meu Deus do céu. 1, 2, 3, 4, 5, tá esse aqui pra não apagar de novo. Projeções. Posso traçar esse ciclozinho aqui, tá? Isso aqui é uma projeção maior porque tá no diário. Beleza? Porém, isso aqui foi um, o quê? Foi um breakout. Como é? Um power breakout, tá? Luiz, por que foi um power breakout? Porque, ó, o preço rompeu a média de 20. Ele é doido de mado, ó. Veio de contra média. Não, mas não foi não. Foi power breakout não. Ele ainda fechou abaixo na média de 20, tá? Isso aqui foi uma flamunazinha. Um da 2, tá? Aqui, se a gente colocar lá no dia, uma hora, você a gente vai ver o triângulo, ó. Como tá perfeito, ó. Tá vendo, ó? Triângulozinho. Que é uma flamunazinha, né? Um tempo gráfico maior, tá? Projeções. Posso projetar pro espenhamento. Por quê? Porque eu ainda... Começou agora, eu rompei, ó. Né? Posso projetar esse aqui, ó. Com o alvo menor, tá? De uma hora. Pronto. Já fez o pullback, né? Rompendo o triângulo. A entrada seria o quê? Por violação. De o quê? Isso aqui, ó. Descenda aqui, tá? Stop. Vem aqui embaixo. Se quiser tirar o stop, tá? Isso aqui é porque... Quem não sabe? Vem as nossas entradas. Vamos sair desse pullbackzinho aqui que tá fazendo. Próximo papel. É que eu tenho que dar o 3. Outra aqui, acertei. Mas que vai ter que ficar no óleo. É... Vou apagar só isso aqui. Por quê? Porque eu vou projetar. Se alguém quiser algum papel aí, dá o toque depois quando terminar todos esses, tá? Ele saiu de quê? Dessa acumulação de preço, tá? Saiu dessa acumulaçãozinha de preço. E eu vou projetar da onda desse top para esse fundo. Por quê? Para o espelhamento, né? Porque eu tô na onda 1. Fiz onda 2 agora. Tá? Fazer aqui, ó. Fecha a descrição. Como é legal. Gravou no primeiro alvo, né? Vai buscar agora o quê? Segundo alvo, tá? Qual o próximo? Itaúns, ó. Vixe, essa análise aqui também tava show, ó. Fazia disso que eu não alinhava, ó. Tava num triângulo, né? Vão dar 1, né? 2. Vai cair, ó. Vai buscar esse aqui, tá? Esses alvos, ó. 10.19, 9.51, tá? Isso tudo no dia 1 hora. Até marcado. Isso aqui, qual é? Bitcoin. Eu acho que bateu em alvo, ó. Bitcoin aqui no dia 1 hora que é só subindo. Tem esse alvo aqui pra 1.61. 618. Esse é o alvo, né? Razão alvo. Isso aqui, eu dou. Eu dou, eu não vou analisar porque... Isso aqui a gente faz todo diariamente. Nos alunos. BIDI, né? Banco Inter. Olha que massa. Isso aqui também, pessoal. Se eu analiso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. E só uma dica pra vocês. Vocês que não fazem day trade ainda. Não tem um psicológico bom. Nenhuma coisa no mundo. É vocês fazerem swing, tá? Swing trade. Porque tem uma assertividade muito, mas muito maior. Isso se vocês fizeram análise técnica, né? Foram analistas, né? Sem negócio de setup, sem negócio dessas coisas. Tá? Olha, por aqui, ó. Onda 1, 2, 3, né? A 4. Foi uma onda bem complexa por Ennett. E a onda 5, ó. 5 vai buscar o que? Esse topinho, tá? Não vou projetar nada pra cima, não. Por quê? Porque essa aqui, a terceira onda, já foi uma onda bem extensível, tá? E a onda 5, ó. Já tá isso aqui. Não pode ser maior do que a onda 3, não. Vai esticar bem, já. Tá? Vai chegar aqui nesse topinho. O alvo dela é esse topo. Tá só que um. Próximo. WEG 3. WEG 3 também. O WEG passou dias e dias e dias dentro dessa acumulação de preço. Né? Rompeu. Tá? Fiz a projeção de quê? Daqui pra cá, ó. Esse topo. Aí, esse fundo. Veio buscar. Perfeito. Tá acumulando agora, tá? Sim, eu rompei esse fundinho aqui, ó. Vem buscar 80.85, beleza? Por quê? Porque isso aqui tá assim, ó. Muda de ELET, tá? E o próximo, qual é? Ambev. Ambev. Ah, me lembrei. Ambev foi o alvo que a gente teve aí. E tá traçado essas linhas azuis, tá? Isso aqui são envelopes. Se ela voltou aqui pra linha azul, não é bom sinal, né? Por quê? Porque a gente vai só estender nossa acumulação de preço. Né? E vamos ver o que ele faz. Pode ser que ele tá fazendo isso aqui, tá? Cadê? Beleza? Isso aqui é um pullbackzinho, né? Na acumulação de preço. A entrada boa é por rompimento. Por quê? Porque aqui é uma bandeira, tá? Debaixa, ó. Esse pullback é uma bandeirinha de baixo. Tá por rompimento, né? Por violação não. Tá? A atualização disso aqui, a gente faz por aqui, ó. Tem esse primeiro alvo, vai ter esses aqui. Isso aqui é o de cima. Vou tentar tirar isso aqui. Vou fechar bem aqui. Muda 3, tá? Deixa eu só ver o negócio aqui também. Vou colocar 50. Vou colocar 50. Não, não era isso aqui não. Deixa eu ver como é que tá o nóis lá. Nasa, que tá com uma tendênciazinha de alta, né? O pullback, tava nessa acumulação, né? Ó, acumulaçãozinha de preço. Deixa eu passar lá pra cá. Rompeu, fez pro back, né? Já tá indo de novo, né? Projeção. Pro espelhamento aqui, tá? Olha que interessante, ó. Batendo o primeiro alvo, corrigiu. Batendo o segundo alvo, corrigiu. Sempre eu tô fazendo o espelhamento aqui. Não é isso porque tu não faz por aqui, por esse pivô de alto. Faço depois que termos de chegar a todos esses outros alvos, tá? Porque isso aqui provavelmente é o que... Aqui pode ser, ó. Duas coisas. Pode ser a onda 1, pra vir pra 2, pra 3. Ou, isso aqui pode ser assim, ó. Onda 1, 2. Tá na 3, tá? Porém, a 3 aqui já tá corrigindo. Deixa eu ver aqui. Confirmação, né? Só um negócio aqui. A 3... Se essa aqui for a onda 3, a onda 5 ia ser bem menor, tá? A 3 não pode ser a menor das ondas. Mas a atriz iria acreditar que isso aqui seja a onda 1, tá? Onda 1 com o mês, assim, ó. Extensível, tá? Pra fazer isso aqui, ó. Saco que tá maior, beleza? Poxa. Ó. Aí, por isso que aqui eu não fiz a projeção, por isso que vou de alta. Fiz por esse penhamento. Por quê? Porque essa onda é extensiva. Pra me encontrar os alvos, é só onda extensiva, tá? Que é a onda 1, a gente tá na onda 1 aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida ou não? Deixa eu ver se eu não desenhava esses 50 minutos. Bem, pessoal, alguma dúvida? Essa é a hora de vocês tirar... Pro índice do dólar. Tranquilo, Pranice. Será que é o índice? Não vou nem mexer no índice, né? Ó, no índice aí, ó. Até é traçado esse triângulo. Pode ser que isso vá amanhã bem pouquinho. Isso aqui eu acho que eu fiz na... Eu não fiz hoje, não. Fiz, pessoal. Nem, 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 tia. Tem algum descendente, né? Onda 1, 2, ó. Amanhã já pode romper esse fundinho aqui, ó. Pode não. Vai romper amanhã com um depth já de fundo. Tá? Alvos, amanhã. Posso fazer aqui na base do triângulo, tá? Alvos maiores. Mas já tem lá no meu índice aqui, né? Então, não tenho que fazer muita coisa, não. Tá? Tá beleza, pessoal? Ou não. Anotem aí, pra amanhã, menos pra baixo. Pronto? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dicas, viu, Mano? Isso tá muito afoito. Frestando. Não operar antes das 10, beleza, Mano? Não operar antes das 10, amanhã. Esperar... Tranquilo. Abrir o embove, tá? Viu, Vanessa? Viu, Vanessa? Não opere isso. Não vai pra operar amanhã antes das 10. Beleza, pessoal? Posso ir? Luiz, Luiz. Claro. Então, vocês que ficam, boa noite, boa semana para todos. Até mais. Valeu, Luiz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.